A CIDADE NO BRASIL Legal, gostei Olha o outro aqui Olha esse tápis aqui Não é pra ninguém não Aqui é pra quem curre carro antigo Então deve estar aqui Se não tiver, depois eu te mando, né, tu? Olha isso Olha lá Só relíquia aqui, por aqui, ó Olha esse fusquinho aqui, ó Conversível que o cara fez Top, hein? Muito bacana Cara, muito legal isso aqui O cara foi abrir o carro Esparou a lágrima Mexeu no carro que não é Seu Dançou Olha essa Brasília Ô, vamos fazer um triciclo aí, meu? Vamos fazer um triciclo? Top, hein? É bonito Top, top Só relíquia, né, meu? Tá Braca preta Muito legal Muito legal Essa Brasília Essa pulminha Pulminha também tá muito legal, hein? Muito fusquinho aqui, ó Um melhor que o outro Olha esse aqui, ó Tô bonito Olha esse preto aqui, cara Dá uma olhada nesse aqui, ó Cara Todinho original Esse aqui tá todinho original, né? Ele tá todo original Muito lindo, hein? Parabéns Olha o palão Essa moto aqui é do Luizinho, ó A moto a diesel Olha o quadradinho aqui, ó Muito top Cara Só relíquia, ó Só relíquia aqui Então tivesse aqui Tá doido Muito louco Muito bom aqui, hein? Olha isso aqui, ó A molecada se diverte Legal, né, meu? Bacana, né? Olha esse aqui, ó Cara Não existe mais não, hein? Olha essa outra aqui Raridade pura, meu Olha aí E vai pura aí E vai pura aí E vai pura aí E vai pura aí Top esse, hein? O cara deu uma preparada legal Várias raridades ali também, ó Olha esse pouquinho aqui, ó Pra viagem Tem tudo aqui, mas um pouco ainda, hein? Muito top, muito top Vamos entrar lá dentro Vamos entrar lá dentro pra ver, ó E aqui tem de tudo nesse curso, ó Você vai precisar fazer uma ligação Tem um aparelho aqui Olha lá Uma máquina de lá Patilografar Tem até a mala de viagem aqui, ó O cara fez um negócio bacana Ficou muito legal Ficou muito legal Essa customização do cara aqui, ó Vamos lá Tem mais aqui pra mostrar pra vocês Essa brazuca aqui, ó Tem até uma Uma senhora aqui, ó Muito legal Olha o fuscão preto aqui, ó Cara, o fuscão preto tá Tinindo Preparado Muito legal Vamos entrar dentro dele aqui Pra dar uma olhada Cara, o cara deixou bem preparado Ó, deu até uma baulada aqui no No motor Muito top Olha esse hot Hã? Esse hot aqui tá Supimpa Muito bacana esse aqui, ó Pessoal do hot tem 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 umas ideias legais Os hot hot Tchau 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 Ah é? Quer costumizar? E não falta coisa pra costumizar, ó. Só relíquia aqui, hein? Aqui também, ó. Só relíquia. Mas mesmo assim, ela falou de milha. Ela saiu de branco e amarelo, né? E agora, ó.